O Rames Rodrigues é um jogador diferente, uma pena não ter dado certo no São Paulo, né? Muito, cara, falei com ele outro dia, porque ele veio conversar comigo, né, que ele tava muito aborrecido, tudo, né, ele gosta de conversar de futebol, cara, é um cara interessado, entendeu? Aí ele fala, pô, Maurício, eu sou jogador raiz, o caramba, eu falei, eu sei que é, mas eu adoro, a gente adora ver você treinar aqui, outro dia ele treinou muito bem de novo, cara, e eu, pô, eu sempre dou os parabéns pra ele, porque é gostoso ver o cara, sabe, assim, fazer o que ele faz, ele enxerga coisa diferente também, dá cada virada de jogo, pô, é uma coisa impressionante ver isso aí. Agora, são escolhas, né, lembra que eu, quando o Dorival te chamou, e eu tava junto na mesa, pra falar da sua intensidade, da sua parte física e tudo, você vê que eu teve uma hora que eu falei, Dorival, eu posso te dar uma opinião, você, o Rames nunca vai ser transformado em um cara físico, ele nunca foi um jogador físico, ele nunca vai ser um super atleta, então não vai procurar no Rames uma intensidade, esquece, entendeu? Se for esse o caso, não vai acontecer, porque ele é um jogador, cara, que tem que ter, por exemplo, são dois pontos que jogam na Europa, são velozes, e um centroavante que tem uma troca com ele de posição, entendeu? Então, pra você, e isso eu falei pra ele, e falei pro Dorival também, pra você ter o Rames no time, você tem que armar um esquema pra ele, agora, o time de futebol nosso, não tem todos os jogadores que precisam pra ele jogar, entendeu? O técnico tem que desenvolver o que ele tem lá, e eu falei pra ele, é isso que você sofre, cara, ele falou, é, mas porque eu sou o Raílda, eu falei, eu sei, eu adoro, meu ver, você, eu queria, só que eu não sou o técnico, entendeu? Então, e a gente conversou muito de futebol, que ele é um cara esclarecido, um cara inteligente pra caramba, entendeu? E já sabe pra onde ele vai, como é que vai ser o destino dele, qual que é o conselho que você vai dar pra ele? Não, então, a gente falou de tudo, mas menos pra onde que ele vai, mesmo porque ele não tá, acho que não tá definido pra onde que ele vai, o treinador, como todos os outros treinadores falamos, aqui quem escala, quem resolve é você, aqui não tem, todos eles, hein? Não tem negócio de pressão de ninguém aqui, aqui é você, você não é obrigado a escalar ninguém. Qual?